Vou começar com o deputado Kim Kataguiri, numa das perguntas do questionamento feito agora nessa reportagem ou nesse histórico sobre a Lava Jato, sobre o combate à corrupção, foi feita uma pergunta, qual é o futuro da Lava Jato? E eu queria ouvi-lo sobre isso. Olha, infelizmente, Natuza, eu não vejo boas perspectivas para a Lava Jato, mesmo porque ela está sob ataque não só pelo Procurador-Geral da República, mas também pelo próprio Presidente da República que atua, eu sou membro da comissão que analisa o texto para instituir, voltar a vigiar no Brasil a prisão a partir da condenação em segunda instância, e o próprio Presidente da República atua para enterrar o projeto da prisão em segunda instância. Sem falar na sanção, no ano passado, aprovação pelo Congresso Nacional e posterior sanção por parte do Presidente da República, da limitação da delação premiada e da lei de abuso de autoridade. Eu, pessoalmente, acho que a lei de abuso de autoridade trouxe alguns pontos positivos, realmente você tem, infelizmente, do Brasil a cultura da carterada, mas você também teve outros pontos graves no quesito de combate à corrupção e de constrangimento da atuação de órgãos de fiscalização e controle, como, por exemplo, você ter que se identificar, um juiz, um promotor, ter que se identificar para um membro de facção criminosa, claramente colocando em risco a própria vida e da própria família no meio do seu trabalho, sob pena de prisão mesmo. É claro que quando a gente fala de menos de quatro anos de detenção, a gente não fala na prática de pena de prisão, mas pelo menos na legislação, de uma punição no âmbito do direito penal das pessoas que não se identificarem e também essa questão da limitação da delação premiada e outros movimentos, como a gente observou também nesse ano, travamento de investigações que envolviam compartilhamento de informações de órgãos como o COAF para o Ministério Público, que não se trata de quebra de sigilo bancário ou fiscal, como foi alardeado, ou mesmo como o próprio ministro Dias Toffoli utilizou no fundamento da sua decisão, mas era meramente um comunicado, é normal o COAF comunicar órgãos de fiscalização e controle quando há movimentações atípicas, o que não significa mostrar o conteúdo dessas movimentações, enfim, diversas investidas, não especificamente contra a Operação Lava Jato, como é o caso do procurador Augusto Aras, mas no combate à corrupção no geral, que a gente vê por parte de setores do Congresso e principalmente do Palácio do Planalto, que mobiliza a sua nova base para prejudicar esse tipo de investigação. Então, pergunto para o deputado Kim Kataguiri, exatamente esse ponto. O senhor, qual a motivação que o senhor vê no Procurador-Geral da República em promover, dizer que quer promover esses aprimoramentos nas forças-tarefas? Eu não vejo ele promovendo nenhum aprimoramento nas forças-tarefas. Primeiro que, para a gente discutir aprimoramento, a gente precisaria discutir a estrutura do inquérito policial, o mesmo funcionamento das polícias do Brasil. O Brasil é um dos poucos países que ainda não tem uma polícia de ciclo completo, que o policial que faz a ronda ostensiva pode conduzir a investigação, e a gente tem praticamente o mesmo inquérito policial, a mesma estrutura de inquérito desde a época do Império. Se a gente fosse realmente falar sobre medidas estruturantes para permitir que novas investigações eficazes surjam, gastando pouco e com bastante resultado, a gente estaria tratando de temas como o ciclo completo de polícia e de desburocratizar o inquérito policial. Agora, o que a gente vê por parte do Augusto Aras é uma espécie de revanchismo contra a operação Lava Jato em vários estados, ali notadamente no estado do Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo, e claramente um movimento que, na minha avaliação, está bastante alinhado com o governo que quer tentar se safar de investigações e de denúncias contra o próprio presidente da República e contra a família do presidente da República. A gente está falando de um governo, na minha avaliação, um governo corrupto, um governo quadrilheiro em que você tem o próprio presidente nomeando o Fabrício Queiroz. Vamos lembrar, é importante, quando a gente fala sobre o caso de desvio de dinheiro público no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, lembrar que o Queiroz é amigo de infância do Jair Bolsonaro, estudou com o Jair Bolsonaro e estava no gabinete do Flávio Bolsonaro por nomeação de Jair Bolsonaro, não por escolha do próprio Flávio, porque o Jair sempre teve os gabinetes dos filhos como um negócio familiar. Ele sempre mandou, ele sempre indicou, e os esquemas chegam a ele até com o famoso cheque para a primeira dama, já com práticas pouco republicanas, antes mesmo de ser presidente da República, com o caso da nomeação para a liderança do PTB, do Eduardo Bolsonaro, que estudava no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo tinha um cargo que necessitava sua presença em Brasília, que é o de acompanhamento de comissões, o Carlos Bolsonaro mesmo sendo investigado por ter funcionário fantasma e também por desviar dinheiro público de seus assessores, enfim, é um governo que faz de tudo para se blindar e blindar a própria família do presidente da República e, nesse sentido, agir de maneira a atacar a Operação Lava Jato, que tem erros e tem abusos, né? Não à toa que a gente teve absolvições da Lava Jato de pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público e depois, posteriormente, ficou comprovado que eram inocentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um ponto, sim, a ser refletido e a ser debatido das ilegalidades, dos desvidos e dos abusos que existem, que precisam ser apurados, que precisam ser punidos, porém, não foram a regra da operação como o Procurador-Geral da República faz parecer. Então, ao diminuir a credibilidade dos agentes que fazem parte dessas investigações e da própria instituição, o Ministério Público Federal, como, aliás, o Procurador Dino disse, né? O ataque, as afirmações do Procurador-Geral da República não atacaram apenas a força-tarefa da Lava Jato, mas a credibilidade da instituição, o Ministério Público Federal. E, a partir do momento que você diminui a credibilidade das pessoas físicas dos acusadores e do órgão acusador, você busca, evidentemente, passar uma imagem de que aqueles que são acusados muito provavelmente não são culpados, estão sendo simplesmente perseguidos por razões políticas, né? Deputado Kim, um dos pontos desse roteiro todo, desde a derrota do PT nas eleições, passando pela Lava Jato, depois disso, porque se fragilizou muito, a gente também passou por uma fragilização de um outro ator que se transformou num ator político e que encarnou a Lava Jato, que foi o ex-juiz Sérgio Moro. Na sua opinião, o que aconteceu com Sérgio Moro? Por que que Sérgio Moro, ao deixar o governo Bolsonaro, se ele era um lastro tão importante, ele era visto como esse lastro importante de popularidade do governo Bolsonaro, quando ele deixa o governo Bolsonaro, ele não provoca uma fissura em termos de popularidade tão nítida. O presidente Bolsonaro quase não mudou de tamanho com a saída do Moro. O que que explica isso? Olha, eu não acho que... Eu não concordo com a avaliação de que ele quase não tenha mudado de tamanho com a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Eu acredito que tenha, sim, um abalo, principalmente dentro do apoio ideológico. E por ideológico, eu não cito aqui o que a imprensa costumeiramente cita como núcleo ideológico, né? Falado sobre o Carlos Bolsonaro, ou sobre o Weintraub, ou o chanceler Ernesto Araújo. Eu falo de apoio ideológico, de apoio de ideias, né? Daqueles que apoiavam o governo por concordar com uma pauta liberal, concordar com uma pauta conservadora. Eu vi, sim, um desembarque de setores do que a gente chama de direita, né? De liberais e conservadores do governo Bolsonaro e da formação de um núcleo de oposição dentro da própria direita ao governo que não tinha tanta relevância no debate público, não tinha tanto peso antes da saída do ex-ministro Sérgio Moro. Porém, eu concordo, eu concordaria com a avaliação de que o abalo foi muito menor do que se esperava. Isso porque eu acho que houve um erro de cálculo por parte de veículos de comunicação, mesmo de agentes políticos, sobre o tamanho de Jair Bolsonaro pós-presidência da República, né? Principalmente agora em que ele consolidou mesmo o discurso e uma postura em um governo populista, um governo com base agora em grandes obras públicas, no próprio auxílio emergencial, que em si, em essência, é positivo, porém o uso que o Bolsonaro faz é um uso patrimonialista do benefício, né? Como se ele fosse o pai, primeiro como se ele fosse o Estado, né? E como se, em ele sendo o Estado, ele é o responsável por milhões de famílias hoje terem acesso à comida, acesso à água, enfim, em razão do auxílio emergencial, o que é mentira, né? É um uso maquiavélico, por assim dizer, do benefício. E isso faz com que ele tenha, e o que a gente vê nas pesquisas é, ele teve uma queda de apoio na classe média, ele teve uma queda de apoio nas classes A, nas classes A e B, e teve um aumento de apoio nas classes mais baixas, né? Justamente, principalmente, trabalhadores informais que hoje estão recebendo o auxílio emergencial. Então, eu acho que houve uma troca, né? Do caráter do eleitorado e do apoio a Jair Bolsonaro, porém, teve um abalo, sim, com a saída do ministro Sérgio Moro, tanto que, a partir da saída, na minha avaliação, ele passou a apostar cada vez menos na opinião pública, no debate público, que é, geralmente, formado, né? E protagonizado pela classe média, para passar para obras públicas, para programas assistenciais, para, enfim, medidas governamentais que aumentem, como tem aumentado, a sua popularidade e a sua base nas classes mais baixas, né? Essa é a minha avaliação. Então, para resumir, ele perde um apoio na classe média, ao mesmo tempo, essa saída dá um fortalecimento a um núcleo de direita oposicionista, ao governo, que antes não tinha tanta voz ou não tinha tanta coerência, como quando dá a saída do ministro, e forma um novo núcleo de apoio, tanto no Congresso Nacional, como na população, na sua própria popularidade, ao mudar radicalmente os rumos do seu governo. A minha pergunta vai para o deputado Kim Kataguiri. Eu queria pegar uma carona na resposta dele para o questionamento da Natuza. Ele falava sobre a base do presidente, o impacto do descolamento do presidente com os setores mais lavajatistas, para pegar emprestado a expressão que Aras usou essa semana. E o senhor dizia especificamente que vê uma mudança ali nos extratos de renda maior, que teriam deixado de apoiar, e aí ele teria ganhado o apoio maior dos extratos de renda menor. Isso explicaria o porquê ele manteve ali em torno dos 33% a aprovação dele, segundo as últimas pesquisas, especificamente Data Folha. Como é que o senhor vê, então, essa discussão, já que o senhor citava a ampliação da base dele nos extratos de renda menor, e a pesquisa mostra que em dezembro era 22%, agora em junho 29%. Como é que o senhor vê a discussão para a ampliação dos programas sociais que o senhor citou, que vão passar pelo Congresso, vão passar pela Câmara, especificamente na discussão da reforma tributária? Olha, eu acho que primeiro, quando a gente discute uma coisa tão estruturante e importante para o país como a reforma tributária ou uma mudança no caráter dos programas assistenciais, a gente não pode ter em vista eleições ou a popularidade do governo. A gente precisa pensar na estrutura de país. Eu não tenho a menor dúvida de que se, por exemplo, como eu defendo e vários outros nomes dentro da Câmara defendem, a gente ampliasse, tornasse mais robusta, aliás, na minha avaliação, a gente acabaria com todos os programas sociais e substituiria por uma renda mínima o mais robusta possível, se possível até superior ao que a gente tem hoje como um salário mínimo, porque na minha avaliação é o mais eficiente, o programa mais eficiente de todos que não tem necessidade de fazer obras públicas, não tem necessidade de criar todo um corpo burocrático e você dá a liberdade para que o indivíduo na ponta escolha o que vai fazer com o seu dinheiro e não um grupo de burocratas decida por meio de uma obra pública ou por meio de uma renúncia fiscal para qual grupo empresarial que ele vai dar aquela renúncia ou aquele subsídio para depois, na ponta, gerar emprego para quem realmente precisa de renda. Mas, enfim, eu não tenho a menor dúvida de que se a gente aprova, como devemos aprovar, a perpetuação de um programa, como o governo tem dito, uma renda Brasil, uma renda mínima, uma renda básica universal, você vai ter a consolidação desse apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que vai ficar com o crédito dessa eventual aprovação, como ficou para o auxílio emergencial. O governo Bolsonaro teve pouco ou quase nenhum papel na aprovação da renda emergencial, agora do auxílio emergencial, nesses meses. Aliás, a proposta inicial era de R$ 200, nem isso o governo mandou para o Congresso Nacional, no final, o Congresso aprovou R$ 600. Porém, fica claro para a população que não acompanha o debate público todos os dias que é em razão do presidente da República, que foi ele que instaurou o benefício. Eu não tenho a menor dúvida de que esse apoio vai se consolidar se a gente aprovar como devemos aprovar a perpetuação desse programa num valor menor. Agora, a gente não pode pensar na popularidade do presidente quando for discutir esse tipo de medida estruturante. A mesma coisa para a reforma tributária. Uma reforma tributária estruturante também que vá promover o crescimento do país, que vá aumentar, diminuir o índice de desemprego, aumentar o crescimento, aumentar o IDH, com certeza também é extremamente benéfico para o Bolsonaro disputar a reeleição em 2022. É. Agora, a gente também não pode pensar nisso na hora de aprovar uma coisa positiva para o país. A gente não pode retaliar o país mirando do presidente da República. Ainda que, por exemplo, a gente barre uma medida extremamente impopular, como o Congresso Nacional tem certeza, plena convicção que jamais aprovaria uma CPMF ou Imposto sobre Transações Digitais ou Imposto do Pecado ou qualquer nome que o Guedes vinha a inventar. A gente barrando essa medida e propondo uma proposta e aprovando uma proposta de simplificação tributária sem aumento de carga e sem aumento de número de tributos ou a criação de uma nova espécie de tributo, também não tenho a menor dúvida de que isso seria positivo para a popularidade do presidente para ele se solidificar o apoio dentro desses estratos sociais. Agora, mais uma vez, não é uma coisa que o Congresso Nacional deva mirar na hora de debater esse tipo de proposta. Se a gente debater proposta estruturante de maneira casuística, quem sai perdendo não é o presidente da República que governos vêm e vão, sai perdendo o país. Deputado Kim, em uma das respostas do Rogério Shecker e um pouco dessa que ele dá para a Júlia Duelib, ele fala do establishment, fala do Supremo, fala de parte da imprensa, fala do governo e um pouco do que se atribui à vitória de Bolsonaro vem justamente dessa ideia de que tudo está contaminado e que só alguém fora desse establishment é capaz de salvar a pátria. Eu queria saber em que pese a boa intenção de quem enxerga assim e a boa intenção de quem dá soluções para isso, seja que não é uma crítica. Mas eu queria debater justamente isso, essa percepção de que está tudo errado e a quem beneficia isso, mesmo que esteja evidentemente tudo errado, mas quem se beneficia com essa ideia de que há poucas soluções ou de que poucas pessoas ou instituições realmente prestam? Eu não acho que esteja tudo errado, Natuz, eu acho que tem muita coisa errada, mas a gente ao longo da história teve muitos avanços, a gente partiu de uma ditadura para uma democracia, a gente passou a ter uma moeda forte, a gente passou a desenvolver melhor a infraestrutura rodoviária do Brasil por meio de parcerias público-privadas, enfim, às vezes a gente dá como certo as coisas que a gente já tem e acaba esquecendo das coisas boas que a gente já conquistou para o nosso país e isso faz com que esse tipo de discurso salvacionista ecoe na sociedade, ou seja, está tudo errado, eu vou acabar com tudo que está aí, que foi muito do discurso do Lula na sua primeira eleição e do Bolsonaro agora para se eleger em 2018, é sempre, na minha avaliação, quem coloca como tudo está errado e preciso trocar tudo é populista, ele não tem absolutamente nada, aliás, é a antítese do discurso conservador, porque o discurso conservador não é conservar tudo que está aí, mas é manter as coisas que funcionam e mudar as coisas gradualmente para que a gente não encorra nos mesmos erros estruturais tentando mudar tudo de uma vez só, que era a crítica, aliás, que o Burke fez à Revolução Francesa, ele não estava em completo desacordo com os ideais defendidos, mas com os métodos, no final das contas até o principal promotor do corte de cabeças acabou tendo a sua cabeça cortada e no final das contas a gente não viu os ideais da Revolução prosperando na França, pelo contrário, logo depois da Revolução veio o governo de Napoleão. Então, acho que esse discurso salvacionista e populista de que está tudo errado e tem alguém que vai solucionar tudo que é de fora e que vai mudar tudo que está errado já tem um vício de origem, primeiro porque não são todas as coisas que estão erradas. O Brasil tem instituições fortes, o Brasil tem instituições que funcionam, que têm os seus defeitos e que existem defeitos que precisam ser corrigidos, porém tem coisa boa a ser preservada, a ser aprimorada e não dá para falar e não dá para manter um bom governo esquecendo qualquer coisa de bom e tudo de bom que foi deixado por governos passados fingindo pelo desgaste do passar do tempo desses governos que tudo que eles fizeram estava errado. Então, o que eu quero dizer é que esse discurso é muito bom para um candidato, para levar alguém à presidência da República, mas é péssimo para alguém que quer governar o país. Eu acho que esse é um dos principais problemas, não só do Brasil, mas da democracia como um todo nos tempos que a gente vive, que as pessoas estão muito propensas a eleger bons candidatos, mas estão pouco propensas a eleger bons mandatários, pessoas que efetivamente uma vez dentro do cargo, por exemplo, no legislativo, vão ter a paciência de analisar uma proposição legislativa e de se reunir com os técnicos para tomar a melhor decisão estruturalmente, ainda que isso signifique perda de popularidade ou ficar longe dos holofotes por um bom tempo, se afundar no trabalho legislativo para promover mudanças estruturantes a longo prazo. Ou a mesma coisa para o governo, é uma pessoa que sente, que reúna os seus técnicos e os seus gestores para tomar a melhor decisão de ordenamento de despesa no curto e no médio prazo, que é a principal função do Poder Executivo. Um outro ponto, falar que vou acabar com todo tipo de indicação política. Ninguém jamais vai acabar com indicação política. Sempre vai existir. O que pode mudar, e daí puxando um pouco para até a pergunta que a Júlia fez, é a qualidade. Que tipo de indicação vai ser? Quais vão ser os critérios? Até onde a gente consegue formar um governo de coalizão republicano, juntando pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm a qualificação técnica de diferentes visões ideológicas, mas que tenha o conhecimento prévio para exercer aquela função, até onde a gente pode e que tipo de indicações a gente pode aceitar. Agora, que vão haver indicações, isso não tenho a menor dúvida, num bom governo de esquerda, num bom governo de direita, todos os bons governantes estadistas ao longo da história do mundo tiveram indicações políticas nos seus gabinetes. Para falar sobre governos conservadores, a gente pode falar sobre Reagan, sobre Thatcher. Thatcher acho que é mais emblemático porque sequer teria chegado ao poder num sistema parlamentarista se não tivesse feito um governo de composição, não sequer ocuparia a cadeira em primeiro lugar. Então, todo governo vai ter indicação política. A questão é como essas indicações políticas vão ser feitas, quais vão ser os critérios, até onde se aceita a qualidade dessa indicação. Isso acho que precisa pautar o debate público brasileiro, porque se a gente pautar no vamos mudar tudo que está aí, a gente vai estar elegendo um mentiroso já de partido. E aí E aí E aí E aí E aí